Foi uma cerimônia que muito me honra, uma amassante presença da classe dos advogados, das advogadas do Distrito Federal, com a presença da atual diretoria e da próxima e do Conselho Federal. É o reconhecimento talvez de um trabalho sério e compromissado que será desenvolvido nos próximos três anos em prol dos advogados do Distrito Federal, em prol da sociedade. Muito me honra, me encoraja, estou ainda mais motivado do que já estava. Vamos em frente na luta por um país melhor. E tendo que é uma equipe de advogados e advogadas motivada, uma equipe bem intencionada. Temos 43 novos membros do Conselho Seccional e diversas novidades na gestão das subseções. Vai ser uma oportunidade de agregar e juntar ainda mais os anseios das novas subseções do DF com a Seccional. Estaremos aqui à disposição, como eu disse, com os olhos, ouvidos e coração aberto para os anseios da advocacia do DF. Brasília em Destaque